Domingo à noite, fechando mais uma semana aqui no sexto round em grande estilo com o Fala Membro, o quadro em que tento responder as perguntas enviadas pelos membros do canal. Separei duas que têm muito a ver com assuntos quentes que rolaram nos últimos dias. Vamos a elas. Primeira pergunta enviada pelo Pedro Campelo, que é selo marrom. Já está com a gente há mais de seis meses. Pedro, muito obrigado pelo apoio e pela parceria. Qual é a chance de cinturão do Bellator para o Neyman Grace e dele ir para o UFC? Pois é, quem não acompanhou o Bellator 266 no sábado, eu comentei ao vivo na ESPN, na luta co-principal, o Neyman Grace nocauteou o americano Mark Lemminger, a primeira vitória por nocaute em pé do Neyman Grace na carreira. Ele tinha dez vitórias, nove por finalizações e uma por decisão. Um rapaz até me perguntou no Twitter se é a primeira vitória de um Grace por nocaute em pé, considerando, por exemplo, que o Renzo tem uma vitória por nocaute contra o Oleg Taktarov, em que ele deu uma pedalada, então foi de baixo para cima. Mas não, o Ryan Grace tem vitória por nocaute no Pride, o Roger Grace tem vitória por nocaute no One Championship e o próprio Royce Grace, nocaute ou Ken Shamrock na última luta que eles fizeram no Bellator, com uma ajoelhada na boca do estômago também. Mas em relação ao Neyman, cara, é muito impressionante a evolução que ele teve na trocação. Mas só para deixar claro, o Neyman nunca foi zerado, tá? Ele nunca foi muito, muito cru na trocação desde lutas bem anteriores. Ele é um cara alto e comprido para a categoria e sempre teve uma manutenção de distância bem interessante. O jab dele sempre foi muito bom, a movimentação defensiva também. Ele não é um cara que absorve muitos danos, golpes limpos, né? Até quando está em pé e pela altura também tem muita facilidade de chegar no clinch. Ele nunca foi nocauteado e é exatamente um sinônimo de que ele sempre foi competente em pé. Agora, ele nunca havia decidido uma luta a seu favor com as mãos, né? É claro, né? Ele usa combinações para chegar mais perto e botar para baixo. Mas dar knockdown, knockout, nunca havia sido o caso. E dessa vez o que a gente viu contra o americano, que tem o wrestling como base, mas tem mãos muito boas, né? O Mark Leminger, na teoria, era bem favorito contra o Neyman na trocação. Não deu luta, né? O Neyman atropelou ele. E o Rafael Cordeiro vinha dizendo essa semana, olhem para as mãos do Neyman, que ele está ficando muito bom na trocação. O Neyman, que está sendo preparado em pé pelo Rafael Cordeiro já há alguns campos. Ele também costuma treinar na academia da Ruka com o Jason Parillo, que é o cara que cunhou as mãos do BJ Penn e do Michael Bisping para o MMA, né? Mais na parte do boxe, o Bisping já era kickboxer. Mas para quem não viu a sequência final, o Neyman botou dois jabs diretos, estilo Irmãos Dias, limpinho, retinho, cotovelada de encontro e dois uppers de direita. O Leminger já não tinha mais reação, o juiz parou. E o Neyman disse na entrevista após luta que é o seguinte, agora vocês também não podem mais trocar comigo, né? Já não dava para ir para o chão e agora trocar ficou embaçado também. E se realmente a progressão for nesse patamar, ficar ruim de trocar para o Neyman, complica, porque no jiu-jitsu, na luta agarrada, ele já está no topo da cadeia alimentar. Ele já é o melhor da categoria. Tanto que ele lutou no chão com o Ed Roof, campeão da primeira divisão da NCAA, o Ressler com o maior credencial na categoria, e com um chatíssimo, historicamente chato, o John Fitt, e enrolou, né? Fez nó com os dois no chão, até o Rory McDonald, ex-campeão, que é um cara conhecido, é um cara muito bom de jiu-jitsu, canadense, quase foi finalizado pelo Neyman. Então, assim, a gente vê um processo de Charles Dubronxização. O Charles sempre foi muito incisivo no jiu-jitsu, mas quando não conseguia levar a luta para o chão, sofria, né? Ganhava, perdia, teve altos e baixos, até começar a encaixar a trocação, até começar a nocautear ou fazer os adversários não quererem trocar com ele. Foi assim que o Charles deu esse tirão até ser campeão do mundo. Se o Neyman entrar nessa, dos caras não conseguirem mais trocar com tranquilidade com ele, expulsar os adversários da trocação, aí não tem para onde correr. Ele tem só 32 anos, a carreira dele no MMA ainda está começando, ele tem margem para progressão e pode, sim, virar um futuro campeão. O detalhe é que ele já é o quarto do ranking, tá? Na frente dele tem o Douglas Lima, ex-campeão, o Michael Page, o Jason Jackson e o campeão Yaroslava Mossov. O Jason Jackson foi a penúltima rodada dele que ele perdeu. Não foi uma boa noite para o Neyman, ele não apareceu para lutar, né? A luta foi morna, os dois não lutaram muito bem, acabou que não rolou. Mas o lance foi que o Jason Jackson, um cara com a base no boxe, jamaicano, treina boxe há 20 anos, o Neyman não conseguiu botar para baixo, o Jason Jackson levou uma ligeira vantagem na trocação, ok. Só que o Jason Jackson vai disputar o cinturão com o Yaroslava Mossov, provavelmente na próxima rodada, porque o próximo evento do Bellator já é Michael Page e Douglas Lima a revanche. O detalhe aqui é que o Michael Page faz a sua última luta no contrato com o Bellator e está dizendo publicamente que quer sair, que quer ir para o UFC. Se ele sair, só resta o Jason Jackson, que vai disputar o cinturão, e o Douglas Lima na frente do Neyman Grace. Isso quer dizer que com uma boa vitória, é bem capaz dele disputar o cinturão, e essa vitória nem necessariamente precisaria ser sobre o Douglas Lima. Agora, olhando para frente e considerando a melhoria das mãos do Neyman e que ele pode ainda para a próxima luta, para o próximo campo e avançar, cara, Neyman Grace e Michael Page, a gente não vai imaginar que o Neyman vai nocautear o Michael Page, que é um cara com 30 anos de trocação. Porém, entretanto, todavia, de repente ele já tem o suficiente para clinchar e botar para baixo. Agora, se ele bota o Michael Page para baixo, o Michael Page não levanta. O Douglas Lima, as duas últimas derrotas dele, foram no chão, né? Foi o Rory McDonald e o Yaroslav Almosov botando ele para baixo. Se o Neyman, de novo, o Neyman não vai vencer o Douglas Lima numa luta em pé, porque o Douglas Lima é um striker de nível mundial. Mas, de repente, ele já tem boxe bom o suficiente para manter o Douglas Lima entretido com as mãos e entrar em queda, né? Contra o Yaroslav Almosov, para quem nunca viu o ucraniano campeão mundial, o maior invicto em atividade no MMA Mundial, 25-0, ele tem um jogo muito parecido com o do Habib. Campeão mundial de combate samba, o wrestling muito forte. Não acredito que ele vai botar o Neyman para baixo e se enrolar no chão, porque a chance de ele ser finalizado é grande, até porque o Neyman sai muito bem para as pernas, né? Acredito que seria uma luta em pé. O Yaroslav Almosov preferiria fazer uma luta de kickboxing, e aí vem essas mãos do Neyman que a gente viu no último sábado. Cara, tá ficando um lutador cada vez mais interessante. Fiquem de olho no Neyman Gracie. Primeiro, claro, ele vai tentar ser campeão do Bellator, e aí depois a gente pensa no UFC. Pergunta enviada aqui pelo João Luiz Barbi. Renato, quais as mudanças que o Davidson precisa realizar para a revanche, considerando que a última luta entre eles ocorreu há pouco tempo e não foi competitiva? Pois é, João, existem duas explicações para a última atuação do Davidson, que realmente não foi competitivo, o Brandon Moreno dominou o Davidson, não deu qualquer tipo de chance. A primeira delas é o corte de peso, que o Davidson tem problemas para bater os 57 quilos. A luta do Alex Pereira para a primeira do Brandon Moreno foi muito curta, e foi a que eles empataram. Ainda assim, o Davidson teve uma performance boa, ele só não venceu porque teve um ponto deduzido. Agora, seis meses depois, na revanche contra o Brandon Moreno, ele teve tempo para se adaptar ao corte de peso ali e não rolou. Esse é o primeiro ponto. E tanto que eu fiz vídeo aqui no Seis Rounds dizendo o Davidson sobe de categoria, fica com mais energia, mais poder de fogo, vai ser feliz com 61 quilos no peso galo. Ele continuou com 57, então esse problema ainda está lá. O outro grande problema que o Davidson bateu muito na tecla é o fato de que ele se tornou empreendedor nesses últimos meses, entre as lutas. Ele comprou uma academia, ou construiu uma academia no Pará, e aí assumiu o papel de contratar pessoal, de ter que ver o contador, gestão. Para quem já teve um negócio, sabe quantas tarefas e quantas complicações. Marketing, lidar com pessoas e planos e alunos, etc. Ele se viu imerso no meio disso tudo e disse que teve a atenção dividida e não fez um camp como deveria para o Brando Moreno e dessa vez jogou na mão de outra pessoa, não tem nada a ver com a academia e vai se dedicar apenas para tentar retomar o cinturão. Disse até numa entrevista ao Combate.com que pensa em treinar um pouco com o José Aldo, depois um pouco com o Encerrudo, fazer um baita camp, um mês em cada lugar e chegar aí no dia 11 de dezembro com a faca no dente e tentar tomar. Quem acredita que o Davidson vai vencer o Brando Moreno precisa acreditar que esse lance da academia atrapalhou muito ele, porque é o que o rapaz disse aqui, não foi uma luta competitiva. O Davidson precisa acertar o jogo dele em alguns pontos, porque ele é tão contundente nessa categoria, o que ele fez com os adversários anteriores, ele ficou muito confortável no golpe singular, na mão dele, porra, destruiu os adversários e tal. E o Brando Moreno aguenta receber os golpes dele, se movimenta bem, o Davidson acaba jogando golpes no vazio também e tem a resistência física para uma luta de 5 rounds. O Davidson vai precisar estar muito bem preparado do ponto de vista físico, ele vai precisar de um volume de jogo maior para pontuar contra o Moreno, caso ele não nocauteie o Moreno, que ele não conseguiu em duas lutas. vai precisar de adaptações no jogo, ele tem um campo completo. Falando em adaptação, tem também a questão da defesa. Já está claro que não é jogo para o Davidson ficar ali parado absorvendo os golpes limpos do Brando Moreno. Se ele teve facilidade para absorver o de outros adversários na categoria, ok, mas esse não é o caso. Tem que se movimentar mais, mexer os pés e tal, sair da frente, fazer o Brando errar mais. Agora, o ponto é, será que só se livrando da burocracia, de empreender, de lidar com a academia, vai transformar completamente a atuação do Davidson a ponto dele conseguir recuperar o cinturão? Verdade nua e crua é que o Brando Moreno vai ser favorito para essa terceira luta. Mas, claro, o Davidson tem, de novo, um cara contundente como ele é, na categoria até 57 quilos, sempre terá uma chance, pelo menos a chance do nocaute. Vamos ver se ele consegue, num somatório, entregar mais do que o Brando Moreno, que foi o motorzinho. A gente viu o Julio Cesar Chaves, versão MMA, e quanto também ser campeão pode atrapalhar o Brando Moreno, porque agora vem entrevista, vem ser holofotes, campeão mexicano, tem muitos afazeres. De repente, o que atrapalhou o Davidson quando ele virou campeão pode atrapalhar o Moreno agora, e o Davidson chega com fome, com sede para recobrar o cinturão, e tem um lance inverso. MMA é muito psicológico, é muito mental, a gente sabe. É isso, pessoal. Espero ter respondido aí as perguntas de forma minimamente satisfatória. Se você quiser virar membro do canal do Sexto Round, para participar do nosso conteúdo, ajudar o canal a crescer, e a concorrer também às camisas, essa semana tem vídeo exclusivo para os membros, na outra semana tem a live dos membros, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também as resenhas do UFC Fight Night do último sábado e do Bellator 266, feitas pelo Lucas Carrano. Ele falou da vitória do Tsarukian, do Anthony Smith, e a estreia ruim do Yoel Romero, Soldado de Deus, está tudo nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Tchau. Tchau.